. 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 Tá caindo tudo, derretendo as estacas Tá vendo as estacas e ela já selou o meio, tá vendo? Agora vem Não chega aí no C não, Jéssio? Não Chega não Vai ficar assustando a gente Ai, Jéssio, cadê essa unha? Olha lá, a igreja na janela lá, tá vendo? Aham Tá vendo lá na janela? Olha lá, a casa da nossa que deu bolo lá dentro Olha lá, a viga de baixo Olha o teado lá daquilo Tá viga de baixo Agora vem, Jéssio Agora vem, agora é isso não Caiu em tudo Pronto, caiu tudo Que diabo é isso? É gás? É gás Tá um oxigênio lá, ó Vou sair daqui agora Isso aí é intrigoso, o gás vazando lá Você está Tá um oxigênio aí Tensão Tensão Ah Qu Antwort Tensão 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 Tensão